Já iniciei aqui a gravação diretão, já. Bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, galera. Mais uma aulinha aqui de expansão do 2B. Lá é hirtinho, lá é hirtinho, lá é hirtinho. Cara, tô só o pó. A aula passada já foi terrível. Mesmo tendo essa pausa aqui do... do momento de desdobramento e tal. Nossa, a primeira meta da aula já foi uma porcaria. Qualidade mesmo, tô meio fraquinha as aulas. Vamos ver se eu acho certo. Qual a fuça? Ah, deixei largado aqui o negócio. Ah, fiz bosta, fiz bosta, fiz bosta. Vamos ver se eu acho o negócio agora. Larguei correndo o negócio aqui. Ah, raiva. Vamos ver até onde eu tinha ido, eu nem lembro. Não, foi antes. É aqui. Não tem amigos que não sejam iguais a você mesmo. Nossa. É aqui que eu tinha parado. Certeza que era que tinha parado antes. Era uma bem grandona, é? Isso aí mesmo. Então, é... Já sei onde eu parei essa aqui. Eu já tinha feito já. Pra próxima. Mausa aí. Eu lancei o vídeo e larguei. Como eu tô com o fone de ouvido mutado, porque tá mutado no YouTube, eu nem percebi que tava rodando. Vocês viram? Eu não tô legal. Cansado. Muito cansado. Dormi mal, dormi pouco. Tô só o pó. E essa aula que exige. É a aula que mais exige de mim. Então, é complicado. Um dos motivos que eu... Do porquê eu coisei a aula, né? Eu larguei a aula metade. Fiz ela se tornar metade plantão, metade aula. Porque esse tipo de aula é muito mais exhaustivo do que normal. Pensando sobre a frasezinha, elaborando sedimentos diversos, pensando sobre o mundo, é uma coisa que tem que ter um certo metabolismo, um pique pra fazer. E eu não tô com toda a energia do mundo pra fazer isso, não. Bora lá, então. Vou cortar a arbicã aqui, gravar a tela pra vocês, pessoas. Aí... Eu vou levantar também, que não vai dar pra fazer sentado. Aí eu começo a debater as frases e durante 50 minutinhos, no caso, 45, mais ou menos. Depois a gente acaba a aula e a gente parte pra parte do desdobramento. Pra não estar de dúvidas e coisas assim. Lembrando que a aula é aberta, vocês podem sugerir temas, sugerir assuntos, sugerir várias coisas, só que vocês ainda não sugeriram, né? Mas caso quiserem, podem sugerir. Lembrando também que se vocês nem sequer estão ouvindo isso aqui, porque eu não tô vendo os vídeos, então você nem sabe que tem que sugerir alguma coisa. Tá de boas também. Eu não tô nem olhando a presença na sede lá, eu podia estar vendo, mas nem tô. Eu vou dar a presença pra vocês daqui a pouco. E naquele esquema, né? Infelizmente, eu vou ter que computar a falta. Mas relaxa que se todo mundo faltar junto no fim do semestre, bimestre, ano, não sei, as faltas vão ser magicamente desaparecer. De algum modo. Não vou reprovar a aluna por causa dessas matérias, provavelmente. Então as matérias, as faltas vão sumir. Um coordenador, um diretor, uma secretaria de ensino, uma diretoria de ensino, vai sumir com as faltas de vocês, porque vocês não vão ser reprovados. Eu suponho, eu teorizo, não vão ser reprovados, porque em massa, todos os segundos anos, todos eles não frequentaram as aulas de expansão. Então é um modo de vocês mesmos provarem que se você não querem, você não fazem. Isso não funciona, e assim essas aulas acabam. E é isso. Bem, vamos ver o que acontece ano que vem, ou decorrer desse ano, né? Que o BAC vai começar a ser sentido logo, logo. Com relatórios e pessoal surtando, o pessoal da diretoria de ensino, enchendo o saco dos coordenadores, enchendo o saco dos professores, enchendo o saco dos alunos, é claro, querendo coagir e forçar vocês para verem as aulas de expansão. Eu não quero você não ver. Mas se vocês estiverem vendo aí, vocês escolhem se quer continuar ou não, né? Se for coletivo, risco é mínimo. Se for porcentagem, tipo 30%, 40%, 50%, começa a ver as aulas, aí quem não vê, começa a correr risco. Tá? Agora, se todo mundo não vê, ninguém se machuca. Eu falo isso ganhando dinheiro e dando essas aulas, tá? Sendo sincero, faz sentido. É, essas aulas não fazem sentido. Mas, já falei disso várias vezes. Então, é isso. Então, pessoas, só um momento aí, que eu vou ver se meu irmão mandou mensagem para mim, vou cortar aqui a tela um pouco. Beleza, então, tá. Só afirmar uma coisa aqui, peraí. A mensagem de despedida, né? Não é do meu irmão, é outra coisa aqui. É, não é tão importante, mas eu queria ler. Ah, Zé, eu tô matando o tempo para não dar aula. Eu sei que eu tô fazendo isso. Agora, eu vou gravar de novo aqui. habilitar aqui a gravação de tela. Então, eu vou compartilhar aqui, já enrolei um pouco. Compartilhar, cortar a câmera, compartilhar o vídeo. O vídeo na tela. E aí, eu faço aqui, eu faço aqui. Se alguém pontar, aí eu vou dar uns pipocos aqui de vez em quando para ver se tem aluno, tá? Eu acho que não vai ter, então, tá tranquilo também. A sala é ainda mais morta do que a outra. Agora, vamos lá para a frase do dia. A frase começa do seguinte modo. Prefiro morrer por falar do que viver e ficar calado. Eu diria que isso é interessante. É tipo assim, estamos numa situação, é uma frase ingênua. Ingenua pra cacete. Por que ela é ingênua? Sabe que morte não é uma coisa instantânea, né? Morte pode ser uma coisa lenta, dolorosa e processual. Você pode ser morto por fome, você pode ser esquartejado lentamente, você pode sofrer torturas, as mais diversas, pode arrancar a sua língua, arrancar os dentes, arrancar os olhos, podem amputar seus dedos, podem fazer violência não física, mas violência no seguinte modo. Ou você ficar calado, ou a gente vai matar a sua família na tua frente. Então, será mesmo que você prefere falar? Será mesmo? Será mesmo? Porque a escolha é complexa. Eu estou usando metáforas aqui extremamente brutais. Por quê? Porque essa metáfora é ingênua, essa metáfora, essa frase é ingênua. Prefiro morrer. Por que eu prefiro morrer? Eu escolho a morte, escolho perder minha vida. Por falar, falar é expressar. Expressar é tomar responsabilidade. É exercer efeito. É estar na consequência da realidade. É estar implicado na responsabilidade do efeito. Se você fala, por exemplo, alguma coisa como dados oficiais do governo, espionagem, revela para o mundo a podridão do governo, no entanto, você não tem proteção para falar isso. Então, você prefere morrer por falar. Você vai falar. Mas o ponto é, como você vai morrer? Será que vale a pena? Porque o como você vai morrer é extremamente delicado na situação. Se você comete um ato de expressividade, sendo que você é impotente e fragilizado e fragilizado numa situação e uma circunstância onde você não é nada, seria melhor você ficar calado. Porque o ficar calado não implicaria apenas na vida. implicaria na não-dor, na não-agonia e, por vezes, na não-dor alheia. Porque, como eu disse, falar não é jogar merda no ventilador que diz respeito apenas ao indivíduo. se você está em uma circunstância onde tem pessoas que você ama, gosta, se importa, e das quais você tem um contato de empatia, e essas pessoas também são impotentes, estão submissas a um regime ou a um poder ímpar. não custa nada essas pessoas sofrerem o inferno em vida porque você deu com a língua nos dentes. Mesmo que, de fato, você vá morrer. Só que você pode morrer depois. Depois que essas pessoas forem brutalmente desumanizadas. E vocês entendem do que eu estou falando. Então, calma lá. A palavra morte é simples demais. para chegar lá é outros quinhentos ou mil ou mil e quinhentos. Entenderam? Então, essa frase dele, prefiro morrer por falar. Eu vou falar a verdade, eu vou jogar na tua cara, eu vou ser uma pessoa sincera, sincera. Vou falar a minha opinião, vou revelar segredos, vou revelar elaborações intelectuais. Só que depende de como e onde você vai falar. Tem contexto. Tu não fala fora do contexto. Por quê? Porque eu, usando o meu exemplo de professor, se eu fosse jogar na cara o tempo inteiro tudo aquilo que eu penso, pronunciando em palavras, eu seria odiado. mais do que eu já sou por ser isolado e um tanto é a antissocial ou fobia social ou desvinculado de valores ou bolhas ou de sincronias morais ou outras coisas. Se eu fosse seguir a ferro e fogo isso aí, e falasse aos ventos o que eu penso, o tempo inteiro eu estaria em debate filosófico 100% do meu tempo diário, tretando com todo mundo o tempo inteiro. Eu estou totalmente alienado e anestesiado porque eu não posso fazer isso o tempo inteiro. Entre aspas, eu faço isso em grande parte brincando com algum contexto de regras, com algum tipo de estrutura no meu canal no YouTube e olha lá. E olha lá. Porque qualquer tipo de moralidade que eu suprima para expressar palavras se torna um peso real. E esse peso real é uma agressão com a identidade ideológica, moral, intelectual ou cultural alheia. Se eu não calo a minha boca, a coisa mais normal do mundo é a pessoa ao meu redor falar que eu sou um pedaço de bosta. Me tratar como um pedaço de bosta. Eu seria demitido, eu seria incriminado, seria processado, processado, seria por vezes agredido fisicamente ou financeiramente ou algum tipo de coisa porque o mundo funciona assim. Tu jamais, e eu estou falando jamais, de acordo com o contexto de relações sociais de equilíbrio, pode falar o que dá na tua telha. em uma sinceridade de elaboração desvinculada de responsabilidade com a consequência das palavras. Você está totalmente amarrado na sociedade. Lembrem, ouçam isso, você está totalmente amarrado na sociedade. Tu não pode defender o nazismo, tu não pode defender a pedofilia, tu não pode defender o racismo, tu não pode defender a xenofobia, tu não pode defender a homofobia, tu não pode defender transfobia. E eu também acho que não deve fazer isso. Se quiser fazer isso de maneira elaborada, por motivos e argumentos sofísticos, sofistas, elaborados como se a verdade fosse maleável, como se fosse possível argumentar infinitamente, sem consequências, depende de quem você é, quanto dinheiro você tem, do hierarquia na sociedade que você está, de quanto poder você tem e quanto intocável você. Porque você vai se queimar. O senso comum, a convenção, vai te segregar, vai te excluir. Eu não estou dizendo isso porque eu defendo essas coisas que eu falei que não são possíveis de serem defendidas. Eu não sou partidário delas de hipótese alguma. No entanto, partidário é no sentido de efetivá-las no mundo. No entanto, eu sou um debatedor filosófico. Eu penso sobre as coisas, eu entendo sistemas. Eu entendo que sistemas são poderes hierárquicos do conhecimento arbitrários estabelecidos de acordo com a vontade social humana. Não há vontade absoluta natural e o debate e a voz e a conversa devem, em situações e ambientes permissivos e controlados, serem efetivados. Agora, em que locais essas permissões e ambientes seguros e adequados e controlados podem propiciar a efetivação desse tipo de debate? Quase lugar nenhum. Quase lugar nenhum. Com o seu melhor amigo, com o interlocutor que tem uma diversidade e uma flexibilidade ímpar, mas muito ímpar porque só vai dar atrito, só vai dar trita, só vai dar rancor, só vai dar problema. Não porque você queira ter uma verdade, mas porque você está questionando um princípio basilar do comportamento humano imutável, intransigente, intransformável. Não dá para mexer. Não tem transitoriedade em valores basilares, axiomáticos, dogmáticos, do senso comum e da convenção. Não é flexível. Não é. em contextos ímpares, em locais seguros, raramente disponíveis. De vez em quando, sem que você seja impugnado, ameaçado, expulso, literalmente expulso, você pode debater coisas. Eu falo isso sendo formado em filosofia, que é a expressão plena do questionamento. E você não pode questionar em filosofia várias coisas. Porque faz parte do jogo seguir as regras. E elas existem. E muitas regras existem. Toda vez que eu lidei com a minha formação, entregando trabalho, debatendo com um colega em corredor, expandindo o meu pensamento criativo, expandindo o meu pensamento questionativo, criativo, crítico, sei lá, expandindo a minha elaboração de visão de mundo, eu batia na parede. E eu parava, porque se eu continuar, eu atropelo o indivíduo. Se eu atropelar o indivíduo, eu me torno o inimigo dele, porque eu estou agredindo o indivíduo na sua identidade social. agredir o outro na sua identidade social é violência. Estou violentando a subjetividade do indivíduo. Estou violentando a aplicação de valores objetivos, de caráter do indivíduo. Eu não posso atropelar o indivíduo com quem eu estou dialogando, que é o meu interlocutor. E é esse o ponto. Eu aprendi suas duras penas, porque a vida inteira eu sou um imbecil que faz a mesma merda o tempo inteiro e não para com isso. Só que eu aprendi a lidar com a minha própria expressividade crítica e me domei. Eu sou totalmente adestrado. Só que quem me adestrou fui eu mesmo junto a um mundo onde as consequências, que é literalmente o machucar, o agredir sem querer, involuntariamente, o ferir, o questionamento que torna você vazio, impotente, foi efetivado de maneira desgastante e até mesmo desenfreada por minha pessoa. Então, eu controlei. E eu até controlei ao ponto de eu me tornar inferior. Eu sou a dança, eu sou a realidade, eu jogo a música, eu jogo o jogo, eu estou nas regras. eu não tenho a potência que eu teria antigamente se eu estivesse livre, desvinculado de consequências, desvinculado de cordas, de fronteiras, de subjetividades, de agressões e violências. Se eu estivesse plenamente livre de pensamento, eu seria a pessoa que eu tentei ser por um tempo e eu percebi que era completamente destrutivo, improdutivo. Improdutivo em todos os âmbitos. Era improdutivo para a minha sobrevivência na sociedade. Era improdutivo para a minha conexão com os semelhantes. Era improdutivo em todos os sentidos, porque a gente vive numa linguagem e a linguagem é dogmática, a linguagem é restrita, a linguagem é limitada. E não dá para você extrapolar a racionalidade a extremos. Eu falo isso aqui com um grande conhecimento de causa. Então, essa frase do Confúcio é de uma ingenuidade brutal. Mas, vamos ler ela no original. De acordo com o Confúcio, é preferível morrer por falar, ou seja, dar a língua nos dentes, expressar a justiça, expressar a sua opinião, expressar o seu intelecto, expressar a sua interpretação ou a sua moralidade, o seu caráter. você expressa sua identidade, você expressa através da fala aquilo que você é e aquilo que você entende na relação ao mundo, do que viver e ficar calado, do que ficar no teu canto, obedecendo ou observando ou presenciando as coisas completamente passivo ou porcentagemmente, uma porcentagem grande de passividade, submisso as regras do sistema, asfixiado, literalmente, desempoderado, limitadíssimo. A pessoa que vive calado, eu vivo calado, eu vivo calado, mesmo que eu fale muito, mas muito e me expresse muito, porque eu não consigo parar de me expressar, não chega nem nos 10% direito do que eu gostaria de me expressar ou do que eu gostaria de falar. Lembrando, tem uma outra coisa que eu faço, eu escondo a expressão na retórica, eu domino o adequado método de pronúncia, o adequado método de expressão, eu não caio em simplificações ou brutalidades normalmente grosseiras, eu sou muito dialético, retórico, muito oratório, faço orações, monólogo dou aula nisso também, então eu sou muito versátil em expressar adequadamente as coisas para tirar o peso real delas, as implicações mais brutais, porque é muito do como você fala e não do que você fala, eu posso aqui um argumento embasado de linhas, linhas, palavras e palavras, folhas e folhas, minutos e minutos, defender uma coisa que eu não defenderia como comportamento, justificando essa coisa como pura sofística, pura sofística, puras palavras argumentativas, e eu tenho tanto poder e tanta hierarquia e tanto mérito e glamour, sei lá, permissão, eu tenho tanta permissão da existência para fazer isso, quanto um filósofo dogmático tem para fazer o que ele faz, somos equivalentes, só formulamos a vida e a existência de palavras e entendimentos diferentes com palavras e entendimentos diferentes, só isso, mas a gente não é melhor ou pior que o outro, seja o cara hegeliano, seja o cara protagonista, seja o cara um platonista ou o cara um cara que é mais da filosofia oriental como um nagarjunista ou um confucionista ou um taoista ou um hinduista, não sei, estou jogando nomes aleatórios aqui, ou um árabe que tem a filosofia dos árabes também que tem uns nomes muito legais que eu não lembro o nome agora deles porque eu não estudei a fundo, tem uns caras bacanas lá, ou um ameríndio ou um africano, enfim, todos os modos, é equivalente, formulações culturais equivalentes. E o sofismo também, o sofismo também é uma formulação cultural equivalente. E eu tendo muito para essa formulação sofista no sentido de processo de desvincular-me das verdades, desvincular-me das densidades de respostas, das densidades de realidade. Eu faço isso. Mas não sou único, não, várias pessoas fizeram isso, Descartes fez isso, os céticos fizeram isso, Nietzsche fez isso. Eu não estou sozinho, todo mundo faz isso, mesmo na filosofia pós-sofista. É Platão, Aristóteles, que quer definir tudo como um concreto basilar, estruturado, irrefutável e determinado? Beleza. mas a galera não concordou com eles. A galera variou pra caramba. Tem Spinoza, tem Leibniz, tem Descartes, tem Kant, tem Hegel, tem Schopenhauer, tem a galera da França agora, como Derrida, Foucault, tem o próprio Nietzsche, tem o Habermas, tem o Heidegger, tem a galera que é a Hannah Arendt, tem as filósofas, que eu sei porquíssimos nomes de filósofos, porque eu não sei mesmo, nunca estudei isso direito, mas tem várias filósofas incríveis aí também, fodásticas. Tem as filósofas orientais, como eu falei alguns nomes aqui, como Nagarjuna, como Tsongkapa, como Sankhya Karika, que é o sistema inteiro, como Niaia, como a filosofia da escola de Kyoto, um galera todo ali, tem o Confúcio, o Lao Tsi, Lao Tsan, não sei o pronúncio dele, galera do Taoísmo, vai embora, vai embora. Nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes tem pessoas que são mais sofísticas, tem pessoas que são menos. Lembrando, o que é um sofístico? um sofista, um sofisma? O sofista é aquele cara que sempre busca a verdade flexível, não tem uma verdade sólida, sempre é argumento, sempre é debate. E por vezes, os argumentos, eles não têm bases materiais, que são argumentos puramente de força de questionamento. Até Sócrates era um pouco assim, porque era força de questionamento. Força de questionamento no sentido de que não dá para sustentar dogmas. e os dogmas são os dogmas de verdade, os dogmas de realidade. Então, o sofisma é essa busca pela expressão livre, entre aspas, com um viés de ensino político e ensino de debate. E pode também ter um ensino de gerência e de argumentação para oprimir o outro e convencer o outro ou vencer a conversa. Tende para isso também, tende para um domínio da mentalidade intelectual como superioridade, mas não necessariamente. Não necessariamente um sofista vai tentar ser um grande governante ou um grande político. Ele pode ser um cara neutro ou um cara de boas ou não. Ele pode mesmo ser um cara que tem interesses específicos, vontades específicas e usa do argumento como ferramenta e arma ou porrete. Do mesmo modo como pessoas que defendem dogmas podem usar do mesmo modo. podem usar como porrete. E sim. Seja um Santo Agostinho da vida, seja um Tomás de Aquino, seja um Descartes, seja um Leibniz, ou um filósofo mais diverso ali, pode. Dogmático, no caso, estruturado e não necessariamente sistemático e estruturado e não necessariamente um sofista. Pode também usar como porrete. Pode dizer que se o outro quebrar a regra, um John Locke, um Voltaire, um, sei lá, galera do Iluminismo, se o outro quebrar a regra, ele tem obrigatoriamente que ser punido. Gerenciado. Até o Marx pode dizer assim, o marxismo da vida. Gerenciado. Gerenciado no sentido de quebrar a regra, perde. O poder te controla. e aí o caso do sofista, o sofista pode ter isso também, pode ser o grande político, o grande argumentador, ou não. Pode ser o cara que está ali só debatendo. Varia, varia bastante. Mas a frase é essa, prefiro morrer por falar, por me expressar, por me colocar no jogo, por me responsabilizar, do que viver anestesiado, alienado, abandonado. Abandonado no sentido de autoabandonado, autoabandonado, auto-negligência, negligenciar a mim mesmo. Asfixiado, calado, impotente, essas palavras, essas metáforas que definem o que é viver calado, né? Então no caso aqui do Confúcio, tem esses vieses de leitura. Vamos para a segunda frase? Já deu bastante a primeira, né? 20 minutos essa aqui, praticamente. Vamos para a segunda para ver o que dá. Mas a frase é muito legal, muito interessante mesmo. muito interessante porque eu discordo dela. Mas ela é boa para debate. Aliás, eu discordei de Confúcio várias vezes ativamente, discordei de Sêneca também algumas vezes. Mas Confúcio eu estou discordando bastante. Bastante. De acordo com as traduções, não sei se ele falou isso de verdade, porque a tradução é uma coisa, a palavra original é outra, e o que é original eu não sei. Não leio chinês, não leio mandarim, não leio chinês arcaico antigo, não sei. Mas vamos para a próxima. Ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem ou de princípio. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Primeiro você está inserido na situação. Inserido e ainda mais, não apenas inserido como observador. Poder de ação sobre a realidade. Você vê o que é certo. Você está numa situação onde você está presenciando a injustiça, presenciando a corrupção, presenciando a decadência. Essa é a situação. Quer ver um exemplo? Ah, alguém jogou papel no chão. Você presencia isso, mas não faz nada em relação a isso. Quer dizer que você é covarde e quer dizer que você é antiético. Você vê alguém depredando material público, mas vira as costas e faz vista grossa. Não é certo deixar. Você deveria entrar ali, chamar a polícia, intervir, dialogar com a pessoa. Não pode depredar patrimônio público. Não pode fazer isso porque é regra coletiva. Tal e tal e tal. Explica para o peão. Tal e tal e tal. Se você não enfrenta a situação, é corajoso e falta de princípio. Mas vamos dar aqui um exemplo bem radical. Digamos que você tem um cara armado que está sequestrando alguém, está num sequestro ali com a polícia em volta do lugar, tipo um roubo a banco da vida, com reféns. Você vê o que é certo. O certo é ele se distrai em um momento, vira as costas para você. Só tem ele ali ameaçando a galera, não tem mais ninguém. E ele está com a arma na mão. Ele se distraiu. O que seria certo na situação? Tem um certo na situação? Agredir o cara, tentar tomar a arma dele, não sei, N possibilidades. Mas você não vai fazê-lo. Quer dizer que você não tem coragem de fazê-lo. Coragem implica em consequência. Consequência. E a coragem efetivada implica em princípios. Se você tem o princípio de salvar vidas, e a coragem de efetivar o ato, ser herói, você vai atacar o cara armado. Isso é o certo? Isso é o certo? Responde para mim. É certo você atacar um cara que está armado? Você pode matar alguém sem querer, ou matar o cara, ou matar você mesmo? Porque ele está armado. E a briga é imprevisível. A briga é... Não dá para saber o que aconteceu com ela quando você atacar o cara. E o cara vacilou ali por um momento. Sozinho no banco. Roubando o banco, nessa situação hipotética. Entenderam o esquema? O certo não é fácil. O certo não é fácil. Isso é uma frase de Star Wars que eu vi faz um bom tempo. Num dos aforismas que eu fiz no YouTube lá no meu canal. Fácil e o certo nem sempre é simples. O certo não é fácil, o fácil não é simples. Uma coisa assim a frase. Não lembro agora. Mas tudo bem. Você tem ali a sua moral estabelecida e definir o que é aquilo que é adequado, prioritário, defensível, utópico, magistral, indubitável, indubitável, é certo. O que é certo? É um valor. É uma ética, é uma proposta definitiva de verdade, de ideologia e de valor moral mesmo. Valor de caráter também. Então, ver o que é certo. Você vê o que é certo. O que é certo no mundo? Aí é a questão. O que é certo no mundo? Entendeu? O que é certo no mundo? Me respondam. Vocês têm isso, porque ensinaram para vocês o que é certo. Certo é não roubar. Certo é não mentir. Certo é não agredir o indivíduo alheio, a identidade alheia, a expressividade alheia. Certo é conviver. Certo é ser generoso, ser gentil, ser caridoso. Certo é ser calmo, não ser arrogante, não ser egocêntrico. Certo é distribuir a renda. Tem vários certos no mundo. São certos absolutos ou são certos circunstanciais? Essa é a questão. Eles são absolutamente certos ou são circunstancialmente certos? Ah, o certo é distribuir a renda. Tá, mas eu tenho apenas um prato de comida. Eu vou passar fome porque eu não tenho comida para o mês inteiro. Eu vou distribuir? Quando e como? Em que situação? Ah não, eu tenho um filho que é menor de idade e eu tenho que distribuir a comida para ele. Tudo bem. Ah não, eu vou distribuir para o vizinho. Vou distribuir para o vizinho ou para o meu filho? Qual dos dois é mais prioritário? Tem um prato de comida só. É certo eu distribuir? Porque estão todos passando fome. Para quem eu distribuo? Eu estou mais ou menos certo. Qual a gradação de certo? Para o vizinho é menos certo? Para o meu filho é mais certo? Para mim também é mais ou menos certo? Já que eu estou no jogo também, eu estou com fome. Entenderam? É o contexto. Essa palavra definitiva como verdade, ela implica em um monte de situações ímpares que não dão conta de definir uma coisa fácil e simples. É uma coisa sempre nebulosa. É uma coisa sempre complexa. O certo, ele sempre está em um contexto. E o contexto define se ele é válido ou não. Se eu tenho fome, distribuir a minha comida, já entro em dúvida. Se eu vou distribuir com outra pessoa que tem fome, quem é essa pessoa? Se eu vou distribuir a comida com alguém que é, por exemplo, um assassino psicopata, certo eu distribuir a comida com ele ou o valor da minha ética é que psicopatas são desumanos então eu não devo preservar a vida dele? O que está na hierarquia principal? O cara ser um assassino psicopata é negativo? Então ele deve passar fome? Ou o cara é um ser humano e ele também é um assassino psicopata, mas ele é mais ser humano que assassino e ele está com fome e eu também estou com fome e eu vou distribuir a minha comida? Qual o contexto? Qual o lastro disso? Qual a racionalidade da ação? Tem um certo de verdade ou é simplesmente uma escolha no vácuo, no escuro? Um tiro completamente à deriva? No vazio? Porque a gente não sabe. Então, veja o que é certo. Aí você vai definir o que é certo. A definição é simplesmente uma visão tendenciosa, alienada, definitiva, verdadeira. Ela é uma definição doutrinária, entre aspas, dogmática, entre aspas. O certo é um valor e ele não é refutado nesse contexto. Nesse contexto ele está universalmente subsistindo, propagando-se. Se você vê esse certo que você entende como certo e acredita como certo e é o certo de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com o contexto, e está tudo certo mesmo, a sincronia plena onde o certo é certo e ponto final, nesse circunstância, circunstância ímpar e a circunstância específica, e você não efetiva a realidade do certo, que é a colocar ele em movimento, colocar ele em realidade, colocar ele em desdobramento, em efetivação. se você não age no mundo, não transforma a realidade, se você menospreza a si mesmo e as suas próprias potências, se fica enclausurado na fuga, se escondendo da sua responsabilidade e sabendo que o certo deve ser efetivado e, nesse caso, com o certo pontual, é falta de coragem porque você é um covarde ou de princípio, porque você não tem caráter, ou você é covarde ou você não tem caráter. Uma das duas coisas. Pode ser as duas juntas, mas pelo menos uma das duas. Ou você é antiético e tem um caráter duvidoso, é um criminoso ou você é covarde e tem uma estrutura psicológica e emocional frágil e não tem a capacidade para tomar a força ou ampliar o seu poder, ampliar a resolução do conflito, ampliar a tomada de decisão e a resolução em destino e o desfecho e materialização do objetivo, materializar o seu objetivo, usando o da coragem como ferramenta para efetivar o seu objetivo. Se você não tem coragem no efetivo objetivo, o objetivo simplesmente não acontece. Então esse é o ponto. Vamos definir o certo aqui. O certo, por exemplo, é ah, eu tenho um amigo em dificuldades que está sofrendo bullying. O certo é eu defendê-lo dos caras que estão cometendo bullying com ele. Mas eu tenho a opção ajudá-lo ou não ajudá-lo. Bullying é mais simples, tá? Porque não tem um grande nuance ali, tá? Sofrendo violência gratuita de grandes delinquentes. Eu posso fazê-lo o quê? Que eu posso ajudá-lo. Ajudá-lo com o quê? Com a minha vida, com o meu corpo, com a minha autoridade. Como eu vou ajudar? Aí tem o seguinte, eu posso primeiro interferir fisicamente, interferir verbalmente, interferir buscando a ajuda de outros amigos, juntando uma galera, interferir com o adulto responsável, chamando o professor, chamando o coordenador, se for na escola, no caso, ou chamando alguém que esteja ali como mediador ou uma representação de força diferenciada com a polícia, como os bombeiros, sei lá, alguém de poder e hierarquia que consiga enfraquecer aquele que é agressor, enfraquecer a moral e a agressão do agressor. Então, esse é o certo. O certo está estabelecido. Eu tenho que agir ou não tenho que agir? Eu vou agir ou não vou agir? O certo é eu agir. Eu não agir implica que eu não sou corajoso, um baita de um covarde, e o bullying vai continuar, o cara vai ser agredido e tal, violentado fisicamente, emocionalmente, financeiramente, não sei. Ou eu sou um cara que não tem um caráter estruturado. Por exemplo, eu olho para o cara, haha, quero usar esse cara também, vou lá e cometo o bullying junto. Eu tenho um princípio duvidoso. Eu posso ser um corrupto. Uma pessoa porcaria. Eu não gosto daquele cara mesmo. Basque-se. Ou é... Sei lá, algum outro princípio torto que você tenha, que é um antiprincípio, uma antiética, que justifique a sua inação ou até mesmo a sua negligência ou, pode dizer assim, indiferença em relação à situação. Você é indiferente. Então você vê o que é certo, sabe o que é certo, entende o que é certo e não faz. Por falta de coragem ou por corrupção. Decadência de caráter. Ou você faz. E se você faz, você efetiva a transformação. O como você faz é outros 500. Mas você faz. E quando você faz, você faz com coragem ou com um princípio. Pode ser instintivo? Pode. Pode ser apenas a coragem falando mais alto? Pode. Pode ser você vendo uma injustiça e estando motivado a efetivar uma espécie de mediação, de vínculo, de equilíbrio de forças. Ou é por princípio. Não. Bullying é errado. Bullying não é legal. Já sofri bullying. Já estive nessa situação. Por princípio. Ou porque eu gosto da pessoa. Porque ele está realmente sendo violentado, agredido. Está sendo prejudicado, emocionalmente traumatizado, entre outras coisas. Então, por princípio, é o interfiro. Interfiro com o quê? Com a ética, o caráter que eu adquiri na minha vida. Então, ver o que é certo é saber o que é certo. É uma situação onde o certo se manifesta. Se manifesta de maneira contextual e sem ser duvidável. O certo é perene, pleno, constante, materializado. Não é uma coisa tola, descanteio. É uma coisa forte. só que se ele está ali, eu sei que ele está ali, eu tenho duas circunstâncias. Ou faço alguma coisa para continuar com o certo e efetivar o certo. Ou negligencio, eu fico indiferente e abandono o certo. O certo, não a situação. A situação é só o como você vai agir para efetivar o certo. Mas o ponto é, você sabe que aquilo está errado. É um contexto de desequilíbrio. Você quer se equilibrar. Você quer equilibrar aquilo. Então, você vai ter o quê? Ser corajoso ou ter princípios. Uma das duas coisas. Não tem como fugir. Ou você é corajoso ou você tem princípios. Uma das duas coisas. Então, pessoas, eu não quero nem fazer uma terceira frase. Tem menos de 10 minutos só para a terceira. Vou dar uma olhada para ver qual é. Depois eu volte. É longa. Esquece. É longa demais. Vamos ficar com essa aqui mesmo. Vamos ficar nessa aqui do eu ver o que é certo e não fazê-lo. É falta de coragem ou de princípio. Lembrando, também tem aquele esquema. Ver o que é certo. Só para expandir isso aqui. E não fazê-lo também implica em uma consideração das suas potências, dos seus recursos. Se você vai evitar o bullying do menino e está, por exemplo, a pessoa está sofrendo bullying ali, está sendo agredida. E você vê que tem que fazer alguma coisa para interferir. Só que não tem nenhum policial por perto, você está sem celular, você está desamparado, você não tem nenhum responsável adulto, se for criança no caso, você não tem como recorrer a nenhum auxílio. Você vai se meter no meio de valentão de um bando de seis, sete pessoas ali que estão violentando, agredindo de maneira perversa o indivíduo. Você vai se meter no meio. Você vai dar um de corajoso. Você vai se queimar porque você pode se queimar. Você está em menor número, em menor força, você não sabe a arte marcial, você não é bom de retórica, você não é inteligente, excepcionalmente, você não tem nenhum tipo de moeda de troca, seja de dinheiro, seja de argumento, seja do que for. E você sabe que aquelas pessoas que estão cometendo bullying são estritamente agressivas, violentas e irracionais. Esse é o contexto. Aqueles caras são incontroláveis. Você vai enfiar o dedo no vespeiro, sabendo que você vai ser mordido por todas as vespas e vai sofrer as consequências, vai apanhar junto, vai sofrer bullying junto, vai ser agredido junto ou pior ainda, pode ter coisas piores. Se você for uma mulher e você sabe que os caras são machistas e tendem a violentar mulheres, já sabe que tem até a fama de estuprador, você vai enfiar o dedo para proteger alguém? Você vai ter coragem, sabendo que você pode ser estuprada, violentada, agredida. Tem esse ponto. Saber o que é certo é uma coisa. Pode até ser um certo fixo, que de fato é o certo, como aquele exemplo do comido não era bem fácil, era mais nebuloso. Mas o exemplo onde o certo está totalmente claro e distinto. você vê que está ali o certo, o adequado. Uma coisa é efetivá-lo. Efetivá-lo é outros. 500 de novo, outro momento. Como é que eu vou transformar esse certo em realidade? Qual bagagem, material, recurso eu tenho para transformar o certo em realidade? Adianta ter coragem em princípio? Adianta? Eu tenho o suficiente para transformar o certo em resposta? Ou é perigoso nesse afobamento, nessa ingenuidade, eu me lascar no processo? Quando eu falo me lascar, eu quero falar me lascar mesmo. Vai se queimar total, assim. Ser um justiceiro que leva o tiro e se ferra. E se ferra gostoso. Não é só se ferra, se ferra gostoso. Esse é o ponto. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. A frase é simples. O desdobramento do pensamento sobre a frase mostra o quanto ela é complexa e profunda e difícil. Ela é, de novo, ingênua. Confuso está sendo o quê? Ingênua. É um pensamento simplista. É bonito, é elegante, é interessante, mas não deixa de ser complexo e intrincado. E complexo é a palavra que define mais, né? Um pensamento no mínimo sim. Eu não estou sem criatividade para o vocabulário hoje. Mas, é, expressividade, né? De exemplos, metáforas e exemplos. Não estou com poucas metáforas hoje. Eu estou cansado. Mas, é isso, entendeu? Será que vale a pena enfiar o dedo no vespeiro? Será que vale? Vocês já enfiaram? Eu já. Eu já. no embate ali de defender o certo, eu me queimei um pouco, mas sobrevivi. Mas dei sorte. Mas eu já me arrisquei bastante. Eu tendo a ter essa coragem, esse princípio. Em alguns momentos, e analisando a circunstância, mas eu também fujo. Tem vez que o certo é o certo, e eu simplesmente menosprezo. Tem inúmeros certos que eu simplesmente ignoro, mesmo com autoconsciência, eu simplesmente passo reto. Passo reto e deixo quieto. Como, por exemplo, ver um morador de rua e não dar uma casa para ele, não abrigo para ele dar um lugar para ele tomar banho, um lugar para ele restituir. O certo seria que ele não estivesse passando a necessidade e que ele tivesse alguém humano para abraçá-lo, pagar as contas dele, auxiliado na construção da sua identidade. Mas não. Eu passo reto porque eu não tenho coragem. Sou um covarde do caralho. Eu não tenho princípios. Eu sou um antiético. Eu sou um egoísta do caralho. Eu sei disso. E eu sei disso. Por isso que o certo não é efetivado, mesmo eu vendo, sabendo, ao interagir com essa complexidade, o que seria certo. E eu não sou o único. Várias outras pessoas fazem a mesma coisa. Porque são covardes, que são corruptas. E sim, somos covardes e corruptos. Ponto final. É difícil argumentar isso. Tem que aceitar isso aí. Somos, sim, frágeis, efêmeros, carentes, limitados e também impotentes ou mesmo autolimitantes, autopiedade. é nos auto nos tornamos frágeis de propósito. Nos auto boicotamos. Sabotagem. Autossabotagem. Autossabotamos a nossa possibilidade de realizar as coisas. Direto a gente se autossabota. Autossabotagem é comum, é normal, é diário, constante. Autossabotagem é quando você tem a potência, tem o recurso e não faz. Você é covarde. Você é, por vezes, antiético, sem caráter, caráter dúbio ou frágil emocionalmente. Vai mais por causa da covardia, no caso. Você pode ter o princípio, mas não efetivar o princípio, né? Se você não efetivar, você é covarde. Se você tem a coragem, mas não tem o princípio, você pode ser corrupto. Não adianta nada ser o grande herói, o grande corajoso e ser um pedaço de bosta. Ah não, eu sou corajoso pra caramba, eu vou lá e faço o que eu quero. Mas o princípio tá torto. Se você não tem o princípio, você não sabe o que é certo. Como é que você vai descobrir o que é certo se você não sabe o princípio? Você só faz as coisas no ímpeto, no instinto puro. E não domina o adequado conhecimento do certo. Se você é completamente antiético, corrupto, você não vai dominar o certo. Porque o certo pra você nem aparece. O certo é totalmente distorcido, porque como eu falei, o certo é circunstancial. Ele varia. É totalmente variável. E se você já não tem princípio por natureza, você é... Não vai conseguir efetivar alguma coisa adequada. Resultado adequado. Então não dá pra esperar alguma coisa de alguém que é quebrado, de alguém que já tá corrompido. Você vai esperar que um psicopata, sociopata, sangue frio, ajude alguém? Como assim? Vai pensar como um político de carreira ajude a pobreza? Ajude os pobres? Carreirista de burguesia, oligarquia, isolado do mundo, alienado, vai ajudar? Galera, você vai esperar isso dele? Não tem princípio pra fazer isso. O cara é totalmente tosco já, totalmente deteriorado já, não tem mais como ele efetivar isso. É pedir que uma ferramenta quebrada efetive uma coisa que ela não pode efetivar. Ela tá quebrada. Então os princípios já impedem que o certo seja sequer observado. O certo nem se manifesta se você é corrompido de maneira de ter poucos princípios ou não ter princípios. Então a lógica da frase é essa também. E agora acabando a aula porque tem só mais dezessete segundos aqui. Então obrigado por me ouvirem, pessoas. É uma frase interessante, vai pensar por vários ângulos. Tem uma esplanada aqui melhor no fim também com outras interpretações. Mas acaba por aqui, tá? Então a próxima meta da aula é desdobramento. E eu vou colar ali no negócio pra vocês. Beleza? Até mais aí. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Vamos dar de novo aqui. Acabou mesmo. B. Vamos dar um B aqui. Aí agora bateu desdobramento. 13. Dúvidas? Desdobramento? Debate com a sala? Confuso as frases? Ok. Firmezinha. Necessário. Firminha. 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 Fintinha. Primeiro B. Mestre. Segundo B. A habilidade não é letiva. Eu tento colocar umas habilidades perda de tempo. S.R. S.R. Sempre desconfigurado. Isso aqui agora tem que configurar sempre. Ok. Aula 13. Então, pessoal, já colei aqui na primeira parte já falando da aula. Agora, na segunda parte, desdobramento. Plantão de dúvidas. Debate. E outras coisas. Fixação de conteúdo também. E interação em relação às aulas anteriores ou a aula de agora, tá? Vou ficar aqui com o microfone mutado e interagindo com o meu computador enquanto vocês não lançam dúvidas para mim e interagir com as dúvidas de vocês, tá? Para desdobrar o debate. Então, é isso aí. Brigadão. Venham lá na primeira metade do vídeo que é o conteúdo mais central. E é isso aí. Falou, galerinha. Até mais. A coisa deu um tchau na hora de ir embora. E valeu, pessoal do BS YouTube. Eu sabia que estava gravando ainda. Foi isso. Por propósito aqui. Tentava fazendo esse negócio ali. Foi no ritmo, tá? Maus aí por estender um pouco o vídeo. Mas é isso aí. Brigadão, pessoas. Valeu mesmo. As frases foram interessantes hoje. Eu não dormi nessas duas aqui porque foram empolgantes. Mas grato demais. E até breve, pessoal. Falou.